Eu sou o Pedro Camarão e esse é o podcast de análise de conjuntura da Fundação Perseu Abramo, o Carta Semanal. Hoje estão aqui comigo Matheus Toledo, cientista político, Jordana Pereira, socióloga, Luana Forlini, internacionalista. Nessa edição nós vamos tratar das manifestações do domingo, dia 26, com relação à disputa política na sociedade e também da briga entre governo federal e o Congresso Nacional. Outro assunto que nós vamos abordar são as eleições que ocorreram na Europa. Nosso primeiro assunto são as manifestações do dia 26. É, Pedro, se por um lado os atos estavam menos mobilizados do que o esperado, se a gente comparar o auge de 2013, 2015, nas manifestações pelo impeachment da Dilma, o que pode ser lido como uma derrota para o governo, por outro lado, o governo ganha uma sinalização positiva, porque parece que consolidou-se nas ruas um campo que já atuava nas redes, esse campo de fato bolsonarista. Lembrando que mesmo que Bolsonaro tenha tirado o pé na convocação depois, ele ajudou sim a convocar no primeiro momento e domingo ficou o tempo inteiro tweetando, postando fotos e emitindo opiniões. Os jornais, a mídia tradicional como um todo, tentou dar uma cara de ato democrático, dizendo que foi um ato pelas reformas, as reformas que estão colocadas no governo, que é o projeto anticrime do Moro e a reforma da Previdência do Guedes. E de fato isso tinha, os caminhões apresentavam faixas com essas pautas. Mas o que se viu de maneira majoritária foram os cartazes e palavras de ordem contra o Congresso, contra o Centrão, principalmente na pessoa do Rodrigo Maia, e contra o STF. E aí essas instituições, junto com a mídia, denominadas, a Globo, a Folha de São Paulo, foram colocadas como inimigas do Brasil, aquelas que travam as medidas do presidente. O que dialoga também um pouco a carta, a lá, a Jânio Quadros, do Bolsonaro, da semana passada. Eu quero governar, mas não me deixam. Interessante a gente notar, Pedro, que a estética verde e amarela, ela segue, mas começa a ganhar mais espaço uma estética militarista, intervencionista. É a extrema-direita aí que está indo para as ruas, com caráter muito autoritário, demonstrando sinais fascistas, de fato, como aquela cena dos manifestantes arrancando a faixa que pedia por uma educação pública de qualidade da Universidade Federal do Paraná. Cena absurda, diga-se de passagem. Acho que é importante ressaltar sobre essa convocatória do Bolsonaro e essa reação dele, de que há dois pesos e duas medidas parte do presidente. que numa manifestação, no dia 15, de estudantes, professores, funcionários da educação, de apoiadores da educação, ele chama os manifestantes de idiotas úteis. E ontem, mais um protesto verde e amarelo, cheio de absurdos e de pessoas com discurso radical, com faixas radicais, o presidente falou que foram manifestações legítimas. A gente viu aí nas ruas concretizado aquela convocação contra as instituições que foi feita durante a semana por parte dos apoiadores do Bolsonaro. O Bolsonaro disse isso e o Moro disse isso também, o que mostra que o Moro não é exatamente um técnico que está no governo. Ele é também um político, ele acredita nessa linha e coisa e tal. Só é bom a gente mencionar que o Bolsonaro disse que ele exagerou com relação aos idiotas úteis. Agora ele chamou de inocentes úteis, mas para ele é a mesma coisa. É a mesma coisa, ele tentou dar uma recuada com uma avaliação que um chamado muito radical poderia mobilizar menos. Mas o que a gente viu aí é que realmente foram para as ruas as pessoas que estão apoiando o presidente com todas as suas pautas mais conservadoras, mais fascistas, enfim. Engraçado a gente notar que o MBL e o Vem Pra Rua, que foram dois movimentos, duas páginas que foram importantes nas mobilizações de 2015 pelo impeachment, não estavam e foram alvos de ataque dos manifestantes que estavam domingo nas ruas por conta da sua ausência. Então, realmente, a direita está rachada e tem uma extrema direita, com sinais claros, fascistas, mais autoritários, que estão ocupando as ruas, saindo das redes para tomar um espaço importante das mobilizações. Só dois comentários bem breves. que, como a Jordana falou, tinham uma vestimenta verde e amarela, e eles tentam se passar por patriotas, mas também nas manifestações a gente viu bastante gente com madeira dos Estados Unidos, vestida com madeira dos Estados Unidos. E o outro comentário também que eu gostaria de fazer é que essa retirada da faixa na Federal do Paraná eu acho que representa muito bem uma característica do bolsonarismo, que é essa feição contra a universidade, contra os professores, contra a universidade pública. E não é à toa que a manifestação foi chamada logo após as manifestações do dia 15 a favor da educação. É um polo contra a produção de conhecimento. Essa mania que o Bolsonaro tem, a Olavo de Carvalho, de ser contra o marxismo cultural, essa doideira que eles inventaram. Mas é interessante a gente perceber também que nas nossas análises de rede, a manifestação pela educação, ela extrapolou os agrupamentos tradicionalmente à esquerda e centro à esquerda, e ocupou um espaço mais centro, centro à direita. Enquanto essa manifestação aqui do dia 26, ela ficou muito limitada de fato ao grupo bolsonarista. E mesmo que a convocação nas redes tenha parecido grande, pesada e tudo mais, a gente sabe que robô não vai para a rua. Agora, pegando um gancho no que a Luana disse, esse uso do verde e amarelo, esse discurso... Desculpa, é importante esclarecer. Você falou que robô não vai para a rua, porque, na verdade, essa grande movimentação nos agrupamentos de direita se deve à ação de robôs na internet. Exatamente, exatamente. Tem já analistas muito sérios de redes, análises muito boas que mostram que o modo desoperante das redes bolsonaristas é insuflar de forma falsa para dar a impressão de um grande efeito manada, de que está todo mundo comentando, enquanto, na verdade, são perfis falsos. Agora, retomando, pegando e esteirando o que a Luana falou, do uso do verde e amarelo, desse discurso falsamente patriota, é, na verdade, uma tentativa de colocar que eles são os verdadeiros brasileiros, que eles que defendem o Brasil limpo, sem a corrupção, embora não tenha tido nenhuma faixa sobre o Queiroz e sobre os imóveis do Flávio Bolsonaro. Pelo contrário, tinham faixas de apoio ao Flávio Bolsonaro. Não é a mesma tolerância que eles apresentam contra os seus inimigos políticos, mas é uma tentativa de construção de um nós que carrega o verdadeiro sentimento do povo brasileiro e os melhores sentimentos do povo brasileiro. Enquanto, na verdade, como a Jordana disse, é, na verdade, um agrupamento bolsonarista que está ocupando as ruas. Acho que a gente pode considerar que, depois das manifestações de 2015 e 2016, que a imprensa dizia que existia uma minoria radical, é ela que continua nas ruas. O governo Bolsonaro cai em sua popularidade, sua base de apoio está diminuindo, as pesquisas estão mostrando cada vez mais essa tendência de aumento da rejeição. Nesse ponto que você tocou da questão da imprensa, é importante dizer, a Jordana falou da questão das pautas que a imprensa enalteceu. A imprensa ignora o caráter antidemocrático das manifestações porque ela tenta enaltecer o que é de interesse dela e ela, ao mesmo tempo, não debate que a gente está vivendo sob um estado maniqueísta, do bem contra o mal, que é ou você está comigo e eu que sou o bom, o bem, ou você está contra mim e você é o mal. E é essa a questão. Mas é interessante falar isso da imprensa porque, de fato, a cobertura da mídia tradicional dizia que as manifestações eram pelas reformas. Mas, ora, a imprensa está totalmente comprometida com uma elite financeira do país que está impulsionando, que quer que as reformas passem. Então, na verdade, elas maquiaram um pouco o caráter das manifestações para dar, vamos dizer assim, fogo ao Congresso para finalmente passar a grande reforma da Previdência que é o objetivo último dessa elite econômica mesquinha do país que está pouco ligando para os direitos do povo. Mas não é de se surpreender essa tolerância da imprensa com esse radicalismo visto nas ruas, mascarando ele como se a manifestação tivesse sido por uma reforma da Previdência, porque é a mesma imprensa que atenou o Bolsonaro e permitiu que ele fosse eleito escondendo o discurso radical dele, o discurso pró-ditadura, o discurso pró-tortura. Foi a mesma imprensa que falou que o Bolsonaro talvez não fosse tão ruim assim. Quem sabe daqui a 40 anos a Rede Globo peça desculpas, né? Igual pediu pela ditadura militar. A história cobra. A tristeza é que é uma imprensa que não se aprofunda em absolutamente nada, então é um debate raso e a gente vive uma questão que é assim, falou-se da quantidade de manifestantes nas ruas no dia 15 de maio e não houve menção à quantidade de manifestantes nas ruas no dia 26 de maio, porque disseram que os organizadores não calcularam, a PM não calculou, e aí a imprensa ainda tenta fazer algum tipo de comparação para mostrar que são dois polos, mas é ridículo, porque eles sequer mencionam números para mostrar que há uma disparidade enorme. É, e a mesma imprensa que nos editoriais da semana passada já cobrava o Bolsonaro para um discurso autoritário, mas parece que em algum ponto ela está comprometida, né? O problema é que depois ela se arrepende, aparentemente. Eu quero saber se já está na hora da gente cobrar a autocrítica da imprensa. Jamais poderão fazer qualquer coisa que dê algum tipo de força para a esquerda ou para os setores progressistas da sociedade. Agora a gente continua falando das manifestações do dia 26, mas sobre a relação do governo com o Congresso. Bom, para retomar um pouco como foi a convocação, embora já tenha sido mencionado, ela veio justamente, a convocação dessa manifestação, num ambiente em que o governo e os representantes do Congresso Nacional estavam em conflito, estavam divergindo sobre agenda, sobre tramitações de projetos, etc. Tinha uma crise grande de governabilidade se apresentando, e aí o Bolsonaro vai lá e convoca as manifestações, faz uma carta contra a velha política, alajando quadros e tudo mais, e as manifestações são convocadas e durante a semana, como a Jordana disse no primeiro bloco, eles vão reduzindo o tom porque pegou mal, né? Você chamar manifestações contra as instituições é algo que é um pouco arriscado do ponto de vista da democracia brasileira. Só que, de alguma forma, as críticas ao Congresso, ao Centrão e ao Rodrigo Maia estavam fortemente presentes nas ruas, como foi previsto, afinal foi o tom de convocação. As manifestações, como foi dito aqui, não foram tão grandes, mas foram significativas, mas na minha avaliação, elas não têm o potencial de exercer uma pressão sobre o Congresso, sobre o Centrão, em torno dessas agendas que estavam ali, tanto do pacote anticrime, tanto da reforma da Previdência, ou então essa crítica a pessoas como Rodrigo Maia, acho que as manifestações não são capazes de virar o jogo, elas são mais fomentadoras desse clima ruim entre o governo e o Congresso Nacional, elas são menos uma tempestade que vai alavar e abrir o caminho para o Bolsonaro, e mais uma chuvinha chata que vai irritar cada vez mais essa relação entre ambos e tudo mais. Bom mencionar que os manifestantes criticaram duramente o Rodrigo Maia, teve até boneco inflado do Rodrigo Maia e tudo mais, e o mesmo Rodrigo Maia que na semana passada anunciou rompimento com o líder do governo na Câmara, que é o Major Vitor Hugo. Então, acho que do ponto de vista da governabilidade do governo Bolsonaro, essas manifestações não ajudam em nada. Pois é, eu justamente ia cumprimentar dizendo que nos jornais dessa segunda-feira, inclusive em programas de televisão da própria Globo News, analistas diziam que ao invés de pressionar o Centrão e o Rodrigo Maia e fortalecer o governo, o sentido poderia ser exatamente o contrário, porque a coluna painel da Folha de São Paulo de hoje fala que há um sentimento no Centrão e do próprio Rodrigo Maia de que não é possível confiar no governo Bolsonaro, porque ele fala uma coisa e volta. Por exemplo, ele falou que não ia mais falar em velha política. no domingo, ele, num culto evangélico, fez um discurso falando que foi dado um recado contra as velhas práticas. Quer dizer, ele sempre volta ao mesmo lugar. É uma campanha constante contra a institucionalidade. É, a sinalização do Congresso é que vão governar a revelia do Planalto, né? Então, eles estão comprometidos também com essa agenda econômica da elite econômica do país, né? A reforma da Previdência e estão dando uma sinalização assim, ó, independente do Planalto, a gente vai passar, o Rodrigo Maia está puxando a bola para o peito e vamos ver se ele vai conseguir fazer esse gol dos infernos aí, né? É, o uso das ruas foi uma tentativa de emular algo que deu certo para eles durante o golpe, porque acredito que seja mais fácil mobilizar contra algo. E agora tiveram até piadas, né? Porque é um protesto a favor, uma coisa meio esquisita. Mas eles tentaram reativar esse sentimento de, bom, olha lá, e a imprensa está apoiando, as reformas, as ruas estão apoiando o governo, tem um clima, então, ó, Centrão, vamos apoiar aí, porque senão vai dar ruim para vocês. Que foi o que eles fizeram durante o golpe. Criaram um ambiente em que havia uma queda grande de popularidade do governo, de que as ruas estavam tomadas ali por milhões de pessoas, de que não havia ambiente para sustentar aquilo do governo. Então, você começa o quê? A convencer cada vez mais parlamentares a embarcarem, no caso, naquela ocasião, na aventura do golpe. Só que agora, me parece que eles não conseguiram reeditar isso. Como eu disse, foram manifestações significativas, que não podem ser desprezadas, mas eles não conseguiram, pelo menos nesse momento, reeditar esse sentimento. É que o Bolsonaro está numa sinuca de bico, né? Porque ele quer apresentar esse mote anti-sistema, mas, na verdade, ele precisa do Congresso para passar as principais reformas. Então, tem, apresenta essa agenda anti-sistema, mas, ao mesmo tempo, não consegue gerar emprego, não consegue fazer com que a economia saia desse marasmo. O índice de popularidade dele cai, as avaliações políticas, em geral, do Planalto e do Congresso estão indo por água abaixo também. Está um sentimento de engonvernança horroroso. E aí, a solução, eu não sei como pode surgir. É, o que eu acho que o sentimento que está na população brasileira é que o Brasil está travado, que o Brasil não consegue ir para frente, não consegue aprovar políticas. E eu acho também importante falar que a tal da velha política que o Bolsonaro se põe contra, na realidade, é apenas política, porque política você faz conversando com todo mundo, você faz conversando com todos os setores. E parece que ele não quer conversar com setores oposicionistas a ele ou que tenham algum tipo de ideia diferente a ele. Parece que ele quer passar por cima de tudo isso e só aprovar políticas que são da base dele. Políticas contra minorias, políticas radicais, políticas a favor do mercado financeiro e das elites. É, parece que o Bolsonaro tem dificuldade de conviver com o pouco de democracia que a gente ainda tem no país, né? Por fim, chegamos ao terceiro bloco, no qual vamos falar sobre as eleições que aconteceram na Europa. Pois é, Pedro, entre os dias 23 e 26 de maio ocorreram eleições para o Parlamento Europeu em 28 países, o que é a segunda maior eleição do mundo, perde apenas para a Índia. E o resultado foi bom para os blocos tradicionais, como o Europeu Popular, que é um bloco que é composto por partidos da centro-direita, conservadores e cristãos, que ficou em primeiro lugar. em segundo lugar vem a aliança progressista entre os socialistas e os sociais-democratas. E também houve um crescimento dos liberais, do bloco liberal, dos verdes e um crescimento da extrema-direita. Eu acho importante a gente falar o que é o Parlamento Europeu, o que ele faz, por que ele é importante. O Parlamento Europeu não pode propor leis, mas ele referenda ou não as leis da Comissão Europeia, que é o órgão que legisla a União Europeia, que propõe leis referentes à imigração, fronteira, políticas econômicas, etc. E como funciona esse Parlamento Europeu, a votação? Nos países, as pessoas vão até as urnas e votam por partidos daquele país. Então, por exemplo, no Reino Unido, as pessoas podem votar pelos trabalhistas ou conservadores, na Espanha pode votar pelo Partido Socialista e chegando no Parlamento Europeu, esses partidos se juntam em blocos. Então, como eu falei, por exemplo, o Europeu Popular, que foi o vencedor, ele faz parte dele o partido da Merkel, por exemplo, da Merkel, a primeira-ministra da Alemanha, União Democrata Cristão. Cara, e na Europa também teve essa parada aí da Inglaterra, a primeira-ministra renunciou, não conseguiu passar o Brexit, renunciou, foi uma cena também bem chocante, né? Sim, e parece que até a Luana falou da Inglaterra, né? Dos trabalhistas, dos conservadores, que essa eleição pela primeira vez teve a participação do partido do Brexit, né? Sim. Que é muito curioso, porque é uma eleição para o Parlamento Europeu da União Europeia e um partido que quer tirar o Reino Unido da União Europeia. Toda a situação do Reino Unido é muito peculiar, né? Porque, teoricamente, nem era para eles estarem nessas eleições, porque já era para ter saído da União Europeia. E o partido vencedor no Reino Unido foi o partido do Brexit. E esse é o nome realmente do partido, o partido do Brexit. Que, como o nome diz, o principal objetivo é sair da União Europeia. Eles venceram com cerca de 33% dos votos, passando os tradicionais trabalhistas e conservadores. E as eleições para o Parlamento Europeu, elas também servem como um temômetro nos países para as eleições futuras ou como está o ambiente político dentro do país. Então, por exemplo, na França, quem venceu por uma margem muito pequena, é claro, mas ainda venceu, foi o partido da Marine Le Pen, que é o de extrema-direita e o Reino Nacional. E aí, eu acho que é impressionante, porque como aqui a gente sofreu com o Jair Bolsonaro, com fake news, esse bombardeio de pós-verdade, coisa e tal, a gente vê também na Europa acontecer exatamente a mesma coisa. Por acaso, na Espanha, deu-se a sorte de WhatsApp bloquear as contas dos principais partidos e, com isso, teve uma disseminação menor de fake news, a esquerda saiu vencedora. Mas quer dizer, a gente vê essa briga de uma direita que se diz nacionalista, raivosa, contra a globalização, inventando todo tipo de mentira para voltar ao poder. Isso está em todo lugar do mundo. Na Espanha, teve um elemento importante também que foi recorde de comparecimento, o que se repetiu nas eleições europeias. Então, tem uma... Porque grande parte dessa galera que trabalha com fake news também trabalha para que as pessoas não se mobilizem para ir votar. Aqui no Brasil, também, a taxa de abstenção foi recorde. Então, é importante essa resposta de um progressista que entende o que está acontecendo e comparece às urnas e disputar o objeto da democracia. Agora, me parece que o crescimento da extrema-direita, embora ele seja considerável, ele não foi no ritmo que se esperava, pelo menos do que os últimos anos anunciaram. Após a vitória do Trump, após tudo que foi a eleição do Brexit, após a Itália, após o crescimento da Marine Le Pen, me parece que, não sei se a gente pode falar, que o ritmo está se reduzindo, talvez? É, não foi... Tinha um temor, algum medo de a extrema-direita crescer de uma maneira avassaladora nessas eleições. Mas não foi isso que aconteceu. Teve um crescimento, mas foi um crescimento pouco expressivo. Na realidade, a extrema-direita conseguiu bons números em países que ela já vinha crescendo e já vinha tendo um papel importante no cenário nacional. Então, por exemplo, na Alemanha, o Partido Alternativa para a Alemanha, que é o de extrema-direita, que conseguiu representação no parlamento nas últimas eleições, ele teve a mesma margem de votos do que teve nas eleições para o parlamento, cerca de 10%. e em outros países que esses partidos de extrema-direita venceram, eles já haviam vencido nas eleições nacionais também, como, por exemplo, na Itália, onde a Liga venceu. Por fim, eu acho que o recado que precisa ser dado é de que as pessoas precisam ser aconselhadas a pesquisar, a ler, porque os discursos simplistas são perigosos e escondem armadilhas. Acho que, antes de encerrar, só é importante dizer que no próximo dia 30 de maio acontece a nova paralisação contra os cortes na educação, manifestações no país inteiro, é importante que todos compareçam. E no domingo, dia 2 de junho, acontece o Festival Lula Livre, também muito importante. Cheio de atrações na Praça da República, está com uma line-up que está todo mundo dizendo que está melhor que o Lula Palusa, é o Lula Livre. É isso mesmo. Muito obrigado e até a próxima.